E foi iniciada essa semana as sessões de oitivas da CPI da Saúde de Nova Friburgo. Ao todo, dezenas de pessoas estão sendo ouvidas durante todos os dias. Questões relacionadas ao trabalho e que investigam problemas no setor. Começou nesta semana as oitivas da CPI da Saúde. O vereador Cláudio Damião falou um pouco sobre os andamentos das investigações. Olha, tem sido muito importante. As presenças das testemunhas aqui têm sido de forma muito esclarecedora. As perguntas feitas estão sendo respondidas a contento, esclarecedoras. Eu acho que vão contribuir sobre maneira para as conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem prazo de até o dia 25 de março para encerrar as suas atividades e apresentar os relatórios. Olha, nós marcamos dia 15, 17 e 19. Tivemos no dia 15, a pedido dos advogados do representado, que fossem redesignadas as oitivas. Então, nós fizemos isso na presença deles, redesignando para hoje, dia 17, para o dia 19. Teremos ainda um hall de testemunhas no dia 22. Temos a data também prevista que ainda, para marcação, caso seja necessário, de testemunhas no dia 24. E no dia 26, designamos a data para ouvir as testemunhas apresentadas pelos representados. Ou seja, pelas testemunhas que foram listadas pelo prefeito, Rogério Cabral, e pelo secretário de saúde da época, doutor Dagoberto. E o próximo passo, após as oitivas, o vereador explica. Pois é, ainda tem um caminho a seguir. Nós temos pouco tempo para a conclusão dos trabalhos, porque não foi feita uma prorrogação. O entendimento na ocasião foi de não prorrogar, deram apenas 10 dias. Então, a data de término dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito se daria no dia 25 de março. Nós temos aí algumas etapas. A conclusão do relatório, a degravação dos depoimentos, para que constem também no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, corroborando aquilo que foi encontrado dentro dos trabalhos que foram de pesquisa, de acompanhamento dos processos. Depois disso, vai ser dentro da própria reunião da Comissão apreciado o relatório. Pode ter mais de um relatório. Eu, particularmente, vou apresentar um relatório em parceria com o vereador Cristiano Guenin. Se o nosso relatório não for vencedor, o relatório vencedor vai vir para o plenário. O que não impede do nosso relatório se entregue à Comissão, aliás, ao Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas, enfim, aos órgãos competentes de fiscalização e de punição naquilo que a gente entender que pode ter algum dano ao patrimônio público, algum ato também que traga prejuízo à vida das pessoas, a omissão e negligência. Quer dizer, tem uma série de fatores que compõem o trabalho de investigação da CPI, que vão ser analisados, relatados e depois, de apreciados, entregues às autoridades. Obrigado.